Eles vão fazer agora um raio-x São clínicos gerais Da poesia E o assunto das cestilhas é o seguinte Os sintomas da idade Os sintomas da idade Em cinco minutos Pra Valdelo Souza e Nelly Souza E aplauso do povo de Santa Helena Pra essa grande dupla Eu estou inconformado Com minha transformação Os fios de cabelos brancos Sem minha autorização Chegaram sem perguntar Se eu aceitava ou não Por essa transformação Eu também não esperei Do corpo eu perdi a forma De dores eu já chorei As rugas tomaram contas De mim que eu nem notei Lembro as carreiras que dei Quando fui adolescente Quebrei tanta rapadura Com os meus dentes na frente Mas se eu for gordo de novo Quem quebra agora é o dente A juventude da gente É nossa maior fortuna Hoje eu já sou dependente De óculência e corduna De colírio para os olhos De remédio para a coluna Saúde é uma fortuna Que a gente tem no começo Eu desafiava o tempo Dizendo eu não adoeço Mas nunca pensei que o tempo Me cobrasse desse preço Se comparar meu começo Antigamente era assim A saúde era sobrando Minha força era sem fim Mas a velhice chegou Pra tomar conta de mim Hoje eu já me sinto assim Pelo tempo transformado Minha face tem maior Do que um pano engiado Nem parece aquele rosto Que era meu no passado Meu tio já está prostado Não respira mais direito Não toma banho sozinho Está inválido no leito Quem viver do mesmo tanto Vai ficar do mesmo jeito Hoje o jovem tem direito Dança farreio e namora Mas se eu soubesse Que o tempo ia ser bom Era agora Que aí eu tinha deixado Pra ficar velho Já sou dependente agora Do doutor-otopedista Do postinho e da farmácia E do médico-neurologista Do remédio da pressão E do serviço Eu também já estou cansado E a vida também é nosso final A mocidade é legal Mas é muito passageira Mas é muito passageira Mas é muito importante Por que o tempo Rapaz Vocês estão mexendo